Gostei muito dos detalhes da caixa Não necessariamente você precisa montar assim Aqui foi um projeto deles Ficou muito linda A caixa em si, estou curioso para eu aproveitar o candadinho aqui com vocês Porta celular, porta copo Pample mix Ficou muito linda Qualidade incomparável É bom, o bicho vai pegar Ficou muito linda Ficou muito linda Ficou muito linda Linda, 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 olha a lateral dessa caixa, gestal, top, 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 o coolerzinho aqui, ficou o espaço do cooler, aqui também ficou o exaustor, né, com a dissipação de calor, tem um fusívelzinho aqui, tudo ligado, muito simples, muito, 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 muito simples, se quiser puxar um auxiliar aqui para outro aparelho, fica top, então aqui economizou o aparelho, não tem aparelho, meu aparelho já está aqui, pendrive, rádio, bluetooth, cartão de memória, auxiliar, economizou a fonte, ele não precisa de fonte, que ele já é ligado diretamente 110, 120, né, não precisa da fonte, e não precisa de módulo, né, ele já tem aqui o módulo interno dele, então ficou no padrão, Então vamos ver tocando, vamos largar de conversa, vamos ver tocando aí, lembra de se inscrever no canal, deixar o like, pega esse vídeo e compartilha, se quiser comprar o Amplimix 3000, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu anúncio aqui, dá moral a minha aí, já vai para você aí, direto de fábrica, dessa moral, fica no aguardo, fica no aguardo de você aí, vamos botar para tocar, botar a mão aí Ó galera, está aí a caixa de Stark, a Bobzona Monstra, né, com o Amplimix 3000, né, ele está aqui tudo ligado, né, eu subo ligado sozinho, tudo separadozinho aí, top, né, vai vir uma atualização desse produto aí também, específico para a Bob, é assim, então aguardem que eu vou soltar para vocês, aqui tem um HT600, 2 drives JBL com cone, 2 drives Bomber, né, com cone Bomber, 2 médios JBL MB600 e um upgrade de 12 polegadas aí, aqui no fundo, o diferencial está aqui, você não encontra nada, não tem fonte, não tem rádio, não tem módulo, né, tudo no Amplimix, pivote, 110, 220, botou, plovou e o pau quebrou, vocês vão ver tocando aí, Nessa caixa aqui, já tem um vídeo dela vazia aí, para vocês, e agora vocês vão ver a caixa completinha, tocando aí, como padrão, diferenciado Ó galera, o Amplimix 3000 aí para vocês, ó, tocando a Bobzinha, show de bola, quem tiver interesse já sabe, vou deixar o link aí para comprar, né, então dessa visita aqui na equipe, só você vai ver tocando e tema disponível para venda E aí E aí E aí E aí Tchau.